Sejam bem-vindos ao canal Cripto Investidor, sempre trazendo o melhor investimento em criptomoedas. Meu nome é Diego e estamos começando mais um Boa Noite Bitcoin. Fala, meus queridos. Tudo em ordem? Como estão vocês? Que loucura foi hoje. Tô acabado. O batimento deve ter chegado a uns 200 batimentos por segundo. Por segundo, foi uma loucura hoje. Não consegui nem gravar vídeo hoje de manhã. Agora que o nosso querido BTC resolveu dar uma pausa, o dia inteiro fazendo trade. Galera no grupo tudo maluca, ajudando o pessoal do plano VIP. Tentando ajudar o pessoal também do nosso grupo público. Então tentando passar orientação pra todo mundo. Um monte de mensagem particular no privado. Que caos foi hoje. Foi uma loucura. E o BTC veio testar aonde? Veio lá testar os 6,500. Sai, mosquito. Veio testar lá os 6,500. Perdeu. Testou 6,440. E de lá o bicho disparou. Sem nenhuma correção. As máximas de correções que tiveram foram de 2,36, no máximo 3,82 dentro dos movimentos. O que isso implica? O que aconteceu? A gente vai falar do BTC neste vídeo. Então pra você que tá assistindo, já deixa o like. Deixa seu comentário também. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E se não faz parte do nosso plano VIP, tá perdendo tempo. Vem pro plano VIP. É só assinar criptoinvestidor.net e assina o nosso plano lá, beleza? Galerinha, vamos conversar sobre o BTC. E pra quem ainda não tá dentro do grupo público, é só acessar arroba criptoinvestidor. Fica aparecendo aí no Telegram. Aí você cai pro grupo público também, tá? A gente passa orientação lá também. Gente, vamos falar então do BTC. Que raios aconteceu, certo? Então o BTC tinha batido lá os 7,800. Entrou lá dentro do canal de baixa. Perdeu o canal. Veio, testou 7,400. Fez quase que um fundo duplo. Não chegou a ser fundo duplo, que nem eu tinha falado ontem. Porque ele fez uma nova mínima, tá? Ele perdeu um pouco ali. Perdeu 6,500, perfeito? Isso daí, galerinha, foi uma loucura. Fomo galera entrando pra comprar que nem maluco, tá? E onde que ele iria testar? Onde eram as resistências? 6,800, 6,900, 7,200 e 7,400, certo? Dá um pouquinho mais. 7,440. A 7,500. Por que 7,500? 7,500 tá a média. A EMA, né? A média móvel exponencial de 200 períodos. E em 7,400 tá e se encontra aí. 7,436. Se encontra a nossa média móvel de 200 períodos. Que foi onde o BTC foi lá. Bateu. Cravou. E coincidentemente. Bate com o topo. Desse canal onde nós tivemos, até o momento, 4 toques. Diego, e agora, meu querido? O que que eu faço? Eis a questão, tá? Eis a questão. E vamos falar o porquê. Se a gente olha esse movimento... Peraí, só um momentinho, por favor. Peraí. Vem, BTC. Capota, deacho. Se a gente observar... Este movimento aqui, ó. Ele bateu no topo do canal, certo? Esticou pra caramba. Em 4 horas, tem margem ainda pro BTC esticar mais um pouco. Porque olha lá onde é o topo. Que bate. Tá lá em cima, gente. Tá? Ó. Então, tem margem pra subir. Perfeito? Só que quando a gente pega e olha, por exemplo, em H1. A gente não consegue visualizar nada. Ó. Quando eu falo que a gente não consegue visualizar nada... Porque, ó. Olha os movimentos. Foram movimentos de correção muito curto. Ó. Vamos pegar um movimento que nem esse daqui. Ó a correção que teve. Não chegou a bater 382. Bateu em 236. Aqui em cima também. Aqui em cima também. E agora também. Ou seja, não tem como a gente pegar e afirmar que é 7,800, 10K, 100K, 400K, Ford K. Não tem como. O que que isso traz de dificuldade pra gente? Sem o ativo. Se isso serve pra qualquer coisa. Sem o ativo voltar pra marcar um fundo, a gente não consegue identificar como que vai ser a onda. A gente só consegue visualizar alguma coisa no BTC. Aqui, ó. Deixa eu tirar. Aqui dentro. No gráfico de 5 minutos. Mas gráfico de 5 minutos, pra você querer fazer uma análise gráfica, não é o mais recomendado, né? Não é o mais confiável. Aqui dentro a gente poderia pensar que talvez o BTC fez esse movimento aqui, ó. Um, dois. Ó. Até aqui poderia ser um 3. Isso daqui ser um 5. Ficaria esquisito. 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser. O que que representaria isso daqui? Isso daqui seria uma onda de 2.618 dentro do movimento. Ó. Tá entendendo? Pode ser qualquer coisa. O que que a gente precisa do BTC? A gente precisa que o BTC corrija agora um pouco. Pra gente conseguir identificar qual que vai ser o movimento dele. E a gente pode dar também pra se basear. É o que? Eu já ensinei. A gente pega Fibo e traça Fibonacci. Perfeito? Até o topo. Tá? É o que eu tô tentando verificar. Ok. Qual que é o movimento? Tá muito difícil da gente conseguir ter esse movimento. Seria basicamente isso daqui, ó. Tá querendo perder essa linha de tendência de alta de 5 minutos. Vocês me conhecem. Eu não faço análise em 5 minutos, tá? Eu uso 5 minutos apenas pra tentar ver um scalp, algo assim. Mas não é o que eu gosto de operar. Eu gosto de operar gráficos maiores. Mas é o que dá pra ser feito. Perfeito? Esse seria um possível movimento. Ter dado o toque lá em 7400. Vim pra região de 6900 a 6800. Que coincide onde? EMA de 200 e MA de 200. Só que, gente, MA de 200... É isso que eu tô falando, entendeu? Olha aí. Até coça a cabeça. Não dá pra levar a sério essa MA e esse músculo... Tinha no saco. Matar essa... Ixi! Tá certo? Quando a gente olha em M15... As médias todas cruzando, ou seja, tá tudo chamando alta, gente. Chamando alta. Aí, quando a gente dá uma olhadinha no gráfico de uma hora, a gente vê que a média, que pode dar uma segurada no BTC, tá em 382. Seria um padrão parecido com o que aconteceu com o BTC até o momento nessa subida. Não corrigiu até 382. Ele corrige até 236 e continua subindo. Por enquanto, pode repetir. Pode ser que nem venha a correção. Venha aqui, ó. E já vai direto lá pra cima, pra 7800. Tá? Então, tá bem complicado. Por que 7800? Porque 7800 é topo aqui, ó. É uma resistência. Essa resistência já foi gerada. Perfeito? Atualiza! Certinho. O que mais também? Ainda! Ainda! Deixa eu arrancar isso daqui, que senão fica ruim de visualizar. Certo. Então, o topo do canal tá onde? Ó. Resistência, 7400 e 7500. Próxima, 7800. Próxima, 8400 a 8500. Então, nós temos resistência aqui, resistência aqui e resistência aqui. Só que aqui, em 7400 e 7500, tem um bônus aí. Se romper essa região, se romper 7500, 7500 e 20, vai estar falando que o quê? Romper o canal de baixa, ele vai vir buscar 7800. Romper o 7800. É 8400, 8500. Então, tem esse bônus aí, que é o quê? Rompendo o canal de baixo, o que acontece quando rompe o canal de baixo? Tende a subir. Outra coisa também, tá? Eu tava até falando com o Arthur. O Arthur pegou e falou, a Diego, a gente não pode descartar isso, não. Pode estar fazendo o movimento do quê? Triângulo descendente também. Ou seja, aqui seria o topo. E aí, depois... Vem mergulhando. Certo? É, galerinha. Tá difícil. Tá difícil. Por que que tá difícil? Pra gente conseguir traçar uma onda, traçar uma projeção, fazer qualquer coisa, a gente precisa que o BTC corrija e marque um fundo. Então, tipo, tá subindo, subindo, subindo. Precisa voltar a marcar fundo. Aí, marcou fundo, então formou uma onda 1, 2, pra projetar uma 3. Tá? É assim que funciona. Ou A, B, C pra cima. Precisa fazer um fundo pra marcar o movimento. Sem fazer o fundo, a gente fica a cegas. Puro achismo e tá acontecendo um fomo do caramba. Detalhe, se a gente pegar em H1, RSI tá esticadão. Rega esticado já. A máxima do RSI em H1 foi 88. Tá quase chegando lá, ó. Chegou a bater 85. E aí, agora tá dando uma corrigida. Então, gente, é aquela coisa. Você pode tentar entrar agora, se arriscar. E pode acontecer de você tomar uma pancada na cabeça, porque ele começa a entrar em correção. Vai testar se segurar em 7, não segura. Vem parar aqui em 6, 800. Ou, vem testar 6, 500 de novo. Vem pro fundo do canal em 6, 200. Ou seja, tá lascado. Tá? Tá lascado. Se você quiser fazer uma entrada agora, saiba dos riscos. Perfeito? Ou quer fazer uma entrada mais segura. O que seria uma entrada mais segura? O gráfico diário já ajuda a gente com a possível entrada mais segura sim. Tá esticado, tá? O risco vai existir. Fazer uma entrada onde? Acima de 7, 450. Que aí seria rompimento de topo. Eu teria que posicionar o stop embaixo aqui do último candle. Isso se ele vinha subindo, né? Eu entro aqui. Posiciono o stop. Vamos supor que o BTC pare aqui. Posiciono o stop aqui embaixo. Alvo. 7, 800. Aí você... Aí desculpa, gente. Desculpa o ouvido de vocês aí. Tô tentando matar o mosquito. Que tá uma hora me enchendo o saco. Ahn... Perdão, tá? Isso daí seria... Oh, meu Deus. Isso daí seria uma possível entrada, tá? Ou aguarde pra ver o que vai acontecer. Perfeito? Eu, se eu fosse entrar no BTC, eu entraria acima de 7,500. Tá? Ou entraria entre 6,900 a 6,800 pra tentar pegar um movimento desse daqui assim, ó. E mesmo assim, você pode aguardar a entrada onde? Acima de 7,450, 7,550. Essa regiãozinha aqui dele já vai tá pra fora desse canalzinho de baixo aqui formou, tá? Perfeitinho? Ou você espera fazer uma correção pra entrar. Entra na correção lá em meio... Entre a fibra de meio 1,8 a 0,5. Tá? E aí você pode... O stop é onde ele marcar. Vamos supor que marcou... 6,820, você posiciona o stop aqui embaixo, aqui, ó. Pra tentar ir pra cima. Essa seria uma possível entrada, perfeito? Entrar agora assim, mega esticado, jeito que tá o gráfico, acho bem arriscado, tá? Eu aposto ainda numa correção mais forte. Perfeito? Gente, é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelo apoio que a maior parte das pessoas gostam, apoiam e me incentivo a trabalhar cada vez mais. Hoje foi um dia que eu comecei desde as 6,5. Eu tô lá no grupo VIP ajudando a galera e nós estamos 10 horas. Mas eu não saí dessa cadeira, eu almocei... Fiz tudo aqui hoje. Só fui no banheiro fazer xixi. Foi eu que deu tempo. Foi uma loucura. Então agradeço de coração aí o apoio de todos. E o reconhecimento é o que mais me motiva a me dedicar cada vez mais por vocês. Beleza? É isso, meus caros. Muito obrigado a todos. Vamos aguardar. Fica de olho no BTC. Toma cuidado pra não querer comprar topo agora. Espera romper, perfeito? Ou espera corrigir. Entrar agora, você tá na indecisão. Tá certo? Grande beijo. Fui. Valeu. Tchau. 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 O que é isso?